O meu choro não é nada além de carnaval É lágrima de samba na ponta dos pés A multidão avança como um vendaval Me joga na avenida que não sei qual é O meu choro superou, me encanta a minha calura Um peixe amarelo beija a minha mão As asas de um anjo soltas pelo chão Na chuva de competes deixo a minha dor Na avenida deixei-la A pele preta e a minha voz Na avenida deixei-la A minha fala, a minha opinião A minha casa, a minha solidão Joguei com algo no terceiro andar Quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida Na avenida dura até o fim de mulher Dormindo tudo eu sou e vou Até o fim cantar Me deixem cantar Eu quero cantar Me deixem cantar Me deixem cantar Até o fim de mulher A carne mais barata do mercado Era a carne negra Não é mais de Agora não é mais 90 A carne mais barata do mercado Era a carne negra Agora não é mais 90 Agora não é mais 90 Agora seja o cheiro Agora tiver Me deixe cantar Agora não é mais 11 Agora não é mais 56 Até o fim de mulher Obrigado.